Olá, aqui é o Paulo Bonfim e esse é o Liderança Inovadora em Sites. Sou a dose diária de Liderança Inovadora em Sites Poderosos para você, sua equipe e seus negócios ainda mais competitivos. Hoje em trânsito. Queria falar hoje, principalmente sobre uma das dificuldades que os líderes têm de se adequar aos novos tempos da liderança. Se adequar a nova forma de se comunicar e lidar com a equipe. Eu recentemente estava dando um treinamento em uma empresa e o CEO da empresa acabou no meio do treinamento falando abertamente ali junto dos outros diretores e gerentes da dificuldade que se tornou da comunicação com as pessoas, de dar feedbacks, de mostrar o que as pessoas estão fazendo errado sem que isso magoe, sem que isso gere processo, sem que isso gere algum desconforto, né? E realmente, realmente as coisas mudaram, as coisas mudaram. E eu vou te dizer, a tendência é mudar cada vez mais. Por quê? Porque os tempos mudam. Se você acha que o feedback que você dava 20 anos atrás era bom, imagina 50 anos atrás e antes então, né? Então, vamos lá, né? Antigamente o significado de que o seu serviço estava ruim era uma sessão de chibatada no final do expediente para mostrar que você não bateu meta, que você não cumpriu o que deveria. Ou então você ficava sem pagamento nenhum. Então, as coisas evoluíram a forma de dar. Então, imagina que o cara que antes falasse, pô, mas como assim agora eu só vou descontar o pagamento? Tem que pagar ainda esse pessoal? Mete logo uma chibatada. Ah, esse povo moderno está muito mole, esses trabalhadores. Aí vinha a turma que, não, mas como assim? Eu tenho que pagar e no máximo só vou dar uma bronca, xingar esse cara? Ah, não, esses caras estão ficando muito mole. No meu tempo que era bom. Então, esse papo de no meu tempo que era bom é um terror, é um vício terrível. É uma prisão perpétua que as pessoas se colocam de no meu tempo era bom. E eu vou te falar um negócio. O seu tempo é agora. Tem que entender que tem que se comunicar agora com as pessoas da melhor forma. O que acontece hoje, mais do que nunca, é que as pessoas, sim, têm muito, um número grande de desempregados no Brasil. Isso é uma realidade, mas da mesma forma, as pessoas estão se movimentando. E se elas sentem que elas não são tratadas da forma como elas gostariam, sentem que não está adequado o jeito que está rolando as conversas, etc. Elas mudam de empresa, elas vão embora, elas se ganharam um pouco mais, elas mudam. Por quê? Porque elas não estão se comunicando. Muita gente nunca tomou uma chinelada na vida ou nunca tomou um grito dos pais. E quando chega alguém no trabalho que trata mal, ela fala assim, Cara, não sou tratado mal na minha casa, não tenho que ser tratado mal aqui. E sinceramente, poxa, que ótimo que nós estamos mudando para isso, sabe? Que ótimo. Já era tempo da gente mudar a forma de lidar, de conversar, de dar feedback, de dar orientação. Já era hora da gente ir além do que os outros faziam. Começar a fazer de um jeito melhor, escolher o jeito que a gente faz essa comunicação. E por que não ser de uma forma amistosa? Por que não ser de uma forma educada? Por que não ser de uma forma que faça a pessoa crescer naquilo que a gente mostra que está acontecendo de errado e não diminuir essa pessoa a humilhar, né? Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e tinha um dos meus colegas, Ele passou por um assédio moral violento. Ele passou meses, assim, os chefes humilhavam ele profundamente, né? Profundamente de xingá-lo, de dizer coisas horríveis para ele. E ele chegou num ponto que ele juntou evidências e ele entrou com um processo grande com a empresa. Ganhou. Tinha testemunhas para mostrar o que é que estava acontecendo. E você precisa observar se na sua empresa isso está acontecendo também. Por quê? Porque eventualmente você vai tomar uma série de prejuízos. Não é só simplesmente para... Seja legal. Não é simplesmente seja legal. Já está comprovado. Pessoas que são estimuladas, são, sabe, apoiadas, que têm uma orientação melhor, elas crescem, elas desenvolvem, elas evoluem no trabalho. Agora, se a sua empresa está fazendo esse tipo de coisa, se você está permitindo que colegas seus tratem os colaboradores dessa forma, se você está permitindo que os seus funcionários, os seus líderes tratem os colaboradores dessa forma, você eventualmente vai tomar uma bolada nas costas, na forma de um processo enorme, na forma de uma dor de cabeça gigantesca, que pode tirar a credibilidade da sua empresa, pode tirar a credibilidade daquilo que vocês fazem, do seu produto, do seu serviço, do seu negócio, de mostrar que, olha, olha o tipo de empresa que está aqui. Então, não é só uma questão de ser bonzinho por ser bonzinho. É melhor prática, é good business, é grana, é gente feliz, trabalha melhor, produz mais, tem mais assertividade, erra menos, tem gosto, preza pela qualidade, tem gosto de entregar as coisas no prazo. Então, é nesse sentido que o teu esforço como líder tem que estar, construir uma equipe engajada nisso. E para isso, sim, você vai ter que mudar a sua forma de trabalhar, você vai ter que mudar a sua forma de se comunicar, você vai ter que evoluir. Cara, que coisa boa, que coisa boa. Revoluir, não retroceder, tornar melhor, não voltar para trás, não ficar onde você esteve. E aquilo que você aprendeu, que não serve mais, joga fora sem dó, joga fora sem dó, vê a sua empresa crescer, abre mão da imagem que você tinha para uma imagem nova, que seja uma imagem melhor, que leve o seu time, você, o seu negócio a ter maiores resultados. Maravilha? Esse foi o Liderança Inovadora em Sites de hoje. Espero que você tenha muitos bons negócios, muito bom relacionamento com a sua equipe. Saiba se comunicar cada vez melhor e conta comigo para dar dicas, orientações e te apoiar no que você precisar nisso. Tá ok? Um abraço, até a próxima. Tchau.